Tá? Um, dois e lá vai. Olá amigos, eu sou o Zé do Pipo, queria enviar aí um abraço grande para a tvportuguesa.com Um abraço muito especial ao meu amigo Domingos Cabezas Estou aqui com as minhas pipinhas no espetáculo da Feira do Rio Atejo E está a ser fantástica dançar o Kumola Um abraço e um beijo joca grande para vocês